Não me interessa, mano, não me interessa, cara. Vai lá, eu tô com a companhia, vai lá. Vai com o vilão, já rezei o texto. Atenda a porta! É, ô, cabeça! Vá! Ih, vou olhar o cara, mano. Somos nós, somos nós. Ih, eu falei, eu falei pra você. Quem são esses caras? Eu avisei, ó. Quem são esses viados? Viado, caralho. E aí, beleza, mano? É isso aí. Beleza o caralho? Que história é essa de quebrar nosso CD aqui ao vivo pra todo mundo ver? Pô, mas você sabe o que aconteceu? Calhou, ele tá aqui, meu, a parada. Calhou o cacete, isso aí você fez de propósito, cara. Não, foi de propósito, agora não sou uma merda mesmo. Broto. É, isso aí. Gordo do... Broto. Eu estou com raiva, cara. Calma no... É o seguinte, ó, no próximo bloco... Pergunte, vai se fuder, meu viadinho, caralho. No próximo bloco, a gente pode ver e vamos acertar. Eu tô com os caras aqui, mano. Faz histórias aí, falou? Vamos chutar a cabeça dele ali. Não, chutar o cacete, pra aí. Pra aí, pra aí. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco. Agora, com vocês aqui nos piores clipes do mundo, a nova sensação do planeta de Sampa, a banda exótica. Eu tenho um desejo em comum De chegar em casa e não te encontrar E apesar de ainda insistir Sei que não vamos chegar a nenhum lugar Olha aí, galera, beleza? E aí, Gordo. Beleza. Não, eu fiz isso aí, vocês quebraram os discos Rádio de Porão e Represália. É, tacando fogo nessa... Quebraram o... Boa... 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 Isso aqui, ó, tá aqui no disco da minha mão. Aí a gente quebrou o disco deles Não porque é uma focaria, mas porque é uma bosta. É diferente de uma bosta e de uma focaria. Mas veja assim, eles são os pais Do metal boba, não é, cara? É isso aí. Mas e essas cobras aí, cara? Por que você não se cobra pro programa? Ah, são meus filhos. Eu levo eles pra tudo quanto é lugar. É mesmo, cara? É. Você come com três pauzinhos? Não, eu não chego a comer com três pauzinhos. Sabe o que a cobra come? Rato de porão, cara. É mesmo, come com rato. Assim, você põe o rato pra ela, quanto tempo ela fica sem comer? Um mês, cara. Você depende do ano. Depende do ano. Se a coça pitão me engorda, acho que fica um século sem comer. Nada, cara. Eu queria parar de pensar E você te me preocupar Eu não vou voltar Nem quero te olhar Eu quero deixar você fugir de mim Mas se alguém falar Olha que legal que eu não compro Como é que faz, cara? Aí, o cara vai entrar lá www.exótica.com.br Com dois X, hein? Exótica com dois X .com.br E vai comprar pela bagatela de R$ 9,90 Só R$ 9,90? Exatamente. Aproveite. Se tem do Exótica, apenas R$ 9,90. Sem quebra, cara. Fazer show? Fazemos muitos shows Fazer show? É caro o show de vocês? É caro É caro? Caro pra caralho Agora, se vocês têm consciência Que vocês estão aqui no programa Que milhares de pessoas estão vendo, né, cara? Milhares, decenas de milhares Então mande um recado Para as pessoas que estão assistindo vocês Vamos mandar um recado Primeiro lugar, não comprem CDs do Rato Segundo lugar, comprem o CD do Exótica R$ 9,90 Ok? Um nos camelôs Um nos camelôs por aí E não comprem pirata do Exótica, não, né? Estão comprando, né? Não comprem pirata do Exótica, não, cara Nos camelôs da Rádio Valeu, muito obrigado Pra todos vocês aqui Valeu, meu Deus Vocês vão ganhar um pelo de gostação Adesivos roxo e cor de rosa Maravilhoso Aê, aê, aê Tá aí, tem mais um Não pra cobra Tá doando de uma cobra, não? Ai, que legal, cara Tó, segura aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Só, acho que falou, falou Vamos embora? Pode Legal Ô, Chucky Oi Nessa hora que eu falei do site Não tem como você colocar o... Claro, vou colocar o recebo Tudo bom do verse O quê? Tá doando de uma Pitínia Minha Poo E aí E aí E aí